Santo, Santo, Santo Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da Tua glória. Santo, 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 Deus dos exércitos, os céus e a terra estão cheios da Tua glória. Tua glória! Hosana! 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 O meu peito receber, conforme passei em ti. Fui a Jesus e lembrei meu triste coração. O meu peito receber, conforme passei em ti. O meu peito receber, conforme passei em ti. O meu peito receber, conforme passei em ti. Estando sempre ali. Ouvi o Salvador dizer, O meu peito receber, conforme passei em ti. O meu peito receber, conforme passei em ti. Amém. 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 Pelo mundo em que vivemos, ó Senhor, te agradecemos, pelo mundo em que vivemos. Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas, e por quem podemos vê-las? Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas, e por quem podemos vê-las? Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas, e por quem podemos vê-las? Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas. Pelo mundo em que vivemos, ó Senhor, te agradecemos, pelo mundo em que vivemos. Pelo teu amor profundo, enviando Cristo ao mundo, Jesus Cristo, Salvador, tão amado, Redentor. Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas. Pelo sol e o luar, no mais curva azul do mar, por brilharem as estrelas, e por quem podemos vê-las? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Grandiosas tuas obras todas. Justo é Senhor em teus altos caminhos. Grandiosas tuas obras todas. Ui, bem-vizos, feliz, feliz, orgulhos, que te encontram. Grandiosas tuas obras todas. Em verdade. Ui, bem-vizos, feliz, orgulhos, que te encontram. Grandiosas tuas obras todas. 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 Amém. 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 Amém.